Oi Moacir, ótima semana pra você e pra quem nos acompanha é isso mesmo, esse grave acidente foi registrado na BR-153, no trecho que liga a cidade de Guaraí, a cidade de Itabocão, durante a última sexta-feira. Devido ao grande impacto, ambos os veículos acabaram saindo da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o caminhão, um dos caminhões ali, a carreta, acabou tombando, mas o motorista dela não teve ferimentos graves. Já populares, que chegaram ali antes da PRF, acabaram ajudando, acabaram socorrendo o motorista de 31 anos do caminhão que carregava ali os botijões de gás. Segundo informações, ele estava em estado grave, foi levado para o hospital em estado grave, apresentando ali lesões e também perfurações ali na região da cabeça, tendo em vista também que ele ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado ao hospital e, é claro, lá recebeu os demais atendimentos médicos, recebeu os atendimentos médicos, tendo em vista a gravidade em virtude deste acidente. A causa do acidente, até o momento, não foi divulgada, mas segue, é claro, sendo investigada para descobrir o que é que realmente motivou, se foi uma ultrapassagem, o que teria motivado, então, este acidente vai ser aí revelado por meio das investigações. O estado de saúde do motorista, do caminhão que transportava os botijões de gás, até o momento não foi divulgada. A gente segue aqui acompanhando, tendo mais novidade, tendo mais detalhes, a gente volta aqui trazendo todos os detalhes. É com você! E aí E aí